Música Os 16 aves de final da Taça de Portugal ditaram um confronto entre o Gol de Pilhares e o Sport Lisboa e Bifica. Com o resultado de 12-3 a favor dos encarnados, estes selaram o passaporte para os oitavos de final da Prova Rainha. Apesar do favoritismo ter estado do lado da equipa de Nuno Rezende, o Gol de Pilhares entrou na partida com toda a seriedade, que era obrigatória para este jogo. A primeira grande oportunidade foi mesmo para o Gol de Pilhares, mas ao minuto 5, Paulo Marrubia, com grande intensidade, inaugurou o marcador. À passagem do minuto 11, os encarnados chegaram ao 2 a 0 por intermedio de Carlos Nicolia. Ainda no mesmo minuto, Rafael Oliveira reduziu para 2 a 1, deixando tudo em aberto para os restantes minutos. Como o primeiro é o que custa a entrar, ao minuto 12, Lucas Ordoñez fez o 3-1 para a formação Lisboeta. As águias não abrandaram e, num minuto seguinte, Daniel Oliveira acrescentou o seu nome à lista de marcadores ao fazer o 4-1. Sem muitas dificuldades, a formação de Nuno Rezende chegou facilmente ao 5-1 pelo stick de Gonçalo Pinto, ao passo que Gonçalo Pinto pisou na partida ao minuto 20. Há 5 segundos para o apito para o descanso, a formação de Pedro Pinto ainda conseguiu reduzir para 6-2, resultado que se verificou ao intervalo. No regresso dos balneários, a toada do embate manteve-se a mesma e, aos 27 minutos, Carlos Nicolia aumentou a vantagem para 7-2. À passagem do minuto 29, Paulo Marrubia assinala o bicho ao fazer o 8-2. Uns primeiros minutos bastante intensos dentro do quadro e, ao minuto 30, Diogo Granja assinala o 8-3 com assistência de Rafael Oliveira, mas Daniel Oliveira voltou a alargar a vantagem vermelha e branca ao minuto 32. A 10 minutos para o final, Eduardo Lamas marcou o décimo tento dos Lisboetas e levando a vantagem das águias para 6 golos. A 3 minutos para o final do encontro, Pablo Alvarez aproveitou para brilhar e visou em 2 minutos, primeiro ao minuto 47 e, em segundo, ao minuto 49 e 12-3 no marcador a favor dos Lisboetas. 12-3 foi o resultado final e o percurso do Gopilhar na Taça de Portugal chega ao fim, enquanto o Killsport Lisboa e Benfica continua na prova, passando aos oitavos de final da Taça de Portugal. Obrigado. 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 Obrigado.